Paulistana é um livro de poemas e crônicas de um minuto, textos breves que traduzem liberdade, brasilidade, o amor, os bichos, o sertão e a cidade. Fruto de anos de escrita, pesquisa e trabalho de Regina Dias. Editora cinematográfica com 40 anos dedicados ao cinema, Regina estreia com Paulistana, à venda na Amazon.